Olá, jubinhas de leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Roda a vinheta! O vídeo de hoje eu decidi aqui gravar pra vocês uma jantinha deliciosa que eu vou estar fazendo E a Jubinha está querendo fazer o que, Jubinha? Acabou de dizer! A Jubinha está querendo fazer pastelzinho pra jantar E o papai Jubinha está querendo comer... Como é que é o nome, gente? Deixa eu ver aqui Pernil picado assado com calabresa E eu vou fazer aí com vocês essa nossa jantinha deliciosa O papai Jubinha chegou tarde do trabalho hoje, então ele está na toca, né? Como é de se esperar que o meu banho está lá descansando E eu tenho que correr aqui com essa janta, porque ele está com fome E a gente também Eu acho que eu vou entrar na onda do pastel Na ondinha do pastel Junto com a Jubinha Mas antes de continuar o nosso vídeo Se vocês gostam da gente, tem afinidade com as nossas carinhas aqui Já vai fazendo o que, Jubinha? Inscrevendo no canal Inscrevendo no canal, ativando o sininho Deixando o like E sendo louco por aqui, sejam muito, muito bem-vindos ao canal da família Jubinhas de leão E bora lá compartilhar bastante Pra que a gente possa chegar na nossa meta de 1k de inscritos Na descrição do vídeo Tem informações sobre o sorteio do Pix de 100 reais De como vai funcionar Conto muito com a ajuda de todos Compartilhando bastante Bora lá nessa desrolação Vamos mostrar aqui Eu acabei de chegar do açougue Se vocês não viram a compra do mês, vão lá ver Eu comprei esse Pernil picado É que cada pacotinho tem meio quilo Um foi 6,21 Outro 6,13 Então tem um quilo aqui Comprei essa calabresa 12,17 Comprei esse contra filé 17,29 Eu gosto de comprar assim nas manejinhas Eu tava doida pra entrar e comer esse bife de patinho 12,31 12,31 E a Jubinha pegou esse filé de frango aqui Tava 7,73 Acho que deu 70 e pouco cada coisinha E o orégano pra colocar nas batatas do Pernil assado Do papai Jubinha A calabresa A calabresa mostrei Mostrei Deu acho que quantos pênis? 72 e pouco Deu acho 72 e pouco Essa aqui é a bolsa A bolsa tá ali perdida Mas se eu deixar de rolação Vamos lá gravar logo aqui Ver o que a gente vai fazer Ah, eu vou gravar o cantinho do café Ah é, a Jubinha Enquanto eu vou guardando aqui as misturas A Jubinha vai organizar ali o cantinho do café Reabastecer, né? A gente comprou coisinhas A gente comprou umas coisitas novas ali Então nós vamos reabastecer A Jubinha vai reabastecer com vocês Espera aí Então, gente Vamos aqui arrumar o cantinho do café Aqui Deixa mais espaço do cantinho do café Bom, gente Vou organizar aqui Porque tem que repor as bolachinhas Que estavam aqui Acho que a gente tem outro, né? Desse Acho que tem outro Que vem com o meu e o seu Que é do... Lembrancinho de Samuel Aqui, gente Aqui, olha Tem outro Aí, aqui tem uma canequinha Mas a Jubinha tá procurando mais uma Pra botar aqui Aqui, gente Que a gente comprou diferente Olha as compras Aqui que a gente comprou diferente É A gente comprou essa de morango Mas se eu não ver caber as duas Eu vou... Deixa eu ver A gente comprou uma de morango de chocolate Que a gente achou legal Eu não sei Se eu boto de morango Pra combinar com um cubo social diferente Que a gente comprou Ou a de chocolate A gente vai pegar as outras toalhinhas Vou colocar pra você botar aí Que eu sou bonitinha Eu acho que tá aqui nessa roupa Aqui, gente Na corujinha Eu vou botar uma bala Que tem aqui Que a gente não comprou bala Então tem essa bala aqui Então vai mesmo Você lembra que eu tenho que guardar as toalhinhas? Não Acho que eu vou botar esse cubo social diferente Gente Que é de presunto Que a gente comprou Aí eu vou botar a bolachinha de morango Pra combinar Pra ficar legal Ó De morango Vou botar Aqui, gente Eu vou ter que arrumar o chá De uma forma diferente Ai, gente Aqui é minha bala Deixa eu tirar daqui Que inteira Vou ficar feia Aí depois você escolher Aí eu esqueci de botar Aí você pode colocar no No tripé Pra você arrumar Aí que tá pra Vamos ver Tá bom, gente Acho que vai ser isso Você já escolheu O que você vai botar? Já Enquanto isso eu vou achar Nas toalhinhas aqui, gente Eu quero passar as toalhinhas Olha lá Eu tô aqui As roupas aqui, gente As roupas vão lavar Então eu não guardei Estou tentando aqui Achar a toalhinha Porque eu tenho certeza Que eu lavei elas Nessa remessa aqui Mas enfim Então, gente Vou botar no tripé Pra vocês verem Melhor Música Pra me arrumar Vocês viram o takezinho aí Eu adicionei Mais uma coisinha As duas Então a gente deixou assim Que eu achei que ficou Mais bonitinho, né E só cabe duas Aqui no potinho Eu botei esse Clube social diferente Que é de presunto Que eu acho que uma vez É de queijo É de queijo O chiclete Falei que eu ia botar o chiclete Falei que eu ia botar só A bala house Mas eu botei o chicletinho também Que tinha aqui Ó A gente comprou bala Mas não cabe É muito grande Aquelas de Phine Bem grande Então não ia caber aqui Bem maior, né Aí aqui, gente Ó Abre aqui, ó Tipo aquelas bolsinhas Cabe na bunda da coruja Ah, gente E a gente trocou os paninhos também Pra ficar mais com cara, né De dia dos pais É que a gente não tem um azul Então a gente botou o amarelo Que é mais bonitinho Aí eu mudei os paninhos daqui também Junto com o cantinho do café E super combinou Aí a gente vai providenciar Pra não ficar, sabe, esse vazio Botar um negócio aqui É É, uma plaquinha Alguma coisa A gente vai providenciar Bom, vocês viram aí A Jubinha já organizou O cantinho do café ali, gente Que eu estou super amando, né Meu cantinho do café E enquanto isso Eu fui ajeitar aqui os ingredientes, ó Cortei cebola Alho Eu achei que tinha mais batatas Mas só vai ter duas Mas enfim, não tem problema Aqui deixei separado aqui, ó O pernil picado Coloquei aqui uma água Pra fazer Pra cozinhar Eita Pra cozinhar a batata Dá uma pré-cozida nela Coloquei aqui nessa panela Óleo Deixei ali no micro-ondas Tá descongelando ali O feijão Aí ali nosso sofá lindo Big monstrão Julinho está aqui fazendo planejamentos Como é dia de semana Então as cadeiras estão literalmente espalhadas, né Como vocês sabem, né Como eu trabalho em home office Aí durante a semana fica assim mesmo Vou virar a câmera daqui Pra vocês verem Como que eu vou estar preparando esse pernil E logo em seguida também Vou cozinhar a carne moída também Mas a carne moída não tem mistério A gente só gosta de A gente só gosta de o que? De alho Sal Vinagre Um pouco de vinagre ou limão E sazon 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 de carne, caldo de picanha Maravilhoso Deixa eu virar a câmera E começar a arrumar Essa jantinha aqui Deixa eu só apertar mais uma vez aqui O treco do micro-ondas aqui Pra descongelar Porque o feijão Está congelado, né Mas ainda bem que tinha congelado E arroz eu não vou fazer Por quê? Ficou do almoço Ó Tem esse tanto aqui Tem esse tanto aqui de arroz ainda Então Não vai precisar fazer A carne moída tá aqui A jantinha tá meio desorganizada, né Que a gente fez compra do mês Mas a gente não arrumou ainda Mas o que importa é que ela está limpinha Bora deixar lá de rolação E começar aqui a cozinhar As coisitas Então hoje mesmo Vamos começar aqui Com vocês ideias Eu já coloquei aqui um pouco de óleo Na panela Vou pegar aqui um pouquinho desse alho Eu gosto de tempero Colocar alho Mas eu não gosto de colocar muito Porque eu gosto só daquele gostinho, sabe Não que o alho tome conta da receita Porque a gente coloca bastante Coloca 4, 5, 6 Dentro de alho Mas enfim Tá tudo certo, né Cada um faz o jeito que gosta A gente faz o jeito que a gente gosta Aqui Eu coloquei metade desse alho Que tava aqui na Na coisa Na coisa, gente Na tábua aqui Vou colocar agora A cebola A cebola eu vou colocar tudo Porque eu não gosto de temperar Nem arroz E nem feijão com cebola Porque eu acho que a cebola Deixa Um gostinho adocicado Na comida Aí vou deixar Dar uma douradinha aqui E o feijão Segue aqui no micro-ondas Eu vou apertando Enquanto dá uma fritadinha Vou ligar aqui A água da batata Era pra ter mais batata Mas eu achei que tinha mais E não tinha Então vai dar essas aqui mesmo Outra gente faz com mais Eu vou colocar aqui Vou colocar um pouquinho de sal Pra elas cozinharem Eu não vou deixar Cozinhar totalmente Pra ficar tipo igual Porém Vou deixar Meio al dente Aí já liguei o fogo Aqui também Aí já liguei o fogo Aqui também Vou acrescentar Vou acrescentar aqui agora O pernificado Eu não sei se eu vou fazer os dois Eu vou fazer meio quilo só Porque só o pai de vinho Vai comer Deixa eu ver Quanto que vai dar Como vai calabresa Aí pra não ficar enjoativo Eu vou fazer meio quilo só Do dinheiro Outra eu vou guardar Vai ficar enjoativo Aí Ele não vai comer Durante o dia seguinte Peguei aqui a calabresa Vou cortar assim Meio larguinha Porque depois a gente Vai ter que assar Pronto Eu só gosto de calabresa Da marca da Aurora Cheirinho bom Cheirinho bom? Eu tenho medo aqui Eu só gosto da calabresa Da Aurora Até a chuvinha tá ali Ficando pago na boca Vou colocar aqui Limão Meio limão Fazão de carne Sem fazão vermelho Ai meu Deus Calma, deixa eu colocar Colocar um fazão Deixa eu ter que erguer o paninho aqui Senão vai Ai, deixa eu ver Vou colocar também colorau Colocar aqueles colorau de feira Sabe, colorau forte Se você colocar muito Ele estraga a receita E uma pontinha de colher de sal Vou misturar aqui Vou colocar água Até cobrir Até cobrir Porque como já é de noite Se eu fosse cacar direto no forno Ia demorar muito Muito, muito mesmo Ai, como o papai e a juvinha Amanhã tem que trabalhar logo cedo Então eu optei por fazer assim Vou dar aquela espreitadinha básica Aí tá bom e tal Agora é só fechar Quando pegar pressão Ai a gente pode deixar De 15 a 20 minutos Que eu acredito que já fica bom Porque pernil não é tão Tão resistente de De cozinhar, né Então fica bem mais fácil Ele é mais molinho, digamos assim Vou refogar aqui a carne moída A carne moída Deixa eu ver Aqui pra vocês verem A carne moída é pra fazer o pastel Vou colocar um pouquinho Nesse alho E o restante eu vou colocar No papel de feijão Estou meio espéreo não Um pouquinho de óleo A carne moída é pra fazer o pastel A carne moída é pra fazer o pastel Já cozinhou aqui Aqui ó, o pernil Aí vou fazer o que? Vou colocar na forma Colocar no forno Acho que a gente tá ali dando Uma brincada No que eu tiro o café Uma novidade Uma novidade Eu vou que ela mostre pra vocês Eu vou colocar na forma Vou colocar esse azeite aqui ó Da Andorinha De Portugal Vou colocar aqui Isso tem pouco Eu pego outro aqui na minha Tem pouco? Não tem quase nada Tem quase nada Esse aqui também é antigo Acho que tá atrás do óleo Ixi Tá bem no cantinho Porque é de vidro Eu coloquei ele no cantinho Pra não ter feito Aqui Aqui outro Cheio Eu não vi Tô até abrindo aqui Vou colocar aqui na forma Só pra não grudar Azeite Mas aí vocês podem colocar Com óleo também Tá? Eu vou fazer assim Vou colocar mais um pouquinho Eu acho que a azeite não faz tanto Má quanto o óleo, né? Próximo Deixa eu pegar um negócio aqui Pegador Pra mim colocar aqui as coxas Já ligando o forno Pra dar uma parede aquecida Deixa eu pegar só uma parede aqui Ligo Ah, eu já vou Se quiser soltar Deixa um pouquinho embaixo Ó, gente Um spoiler Olha, eu já tava Vamos apontando Enquanto eu Cozinhava aqui Aí eu vou colocar Vocês viram, gente? Eu tava ajudando A cozinhar as coisas E a gente tava aqui Na cozinha comigo Agora eu tô ensinando A gente vai cozinhar Será que eu posso ter Um dia de fogo também, né? Que é merecido Acabou de começar a nossa nozalinha ali Que a gente gosta? É mesmo Nossa, ficou molinho Mesmo que eu deixei Deixei Acho que foi 20 minutos De estar com secar assim Deixa eu tentar pegar isso aqui Gente, vai ficar fofo Vai mais fácil Aí As batatas ali Já estão al dente Vou colocar aqui Vai ficar super fofo Passar aqui Nos canchinhos Do canchinho Poxa Tô tendendo Buzolado, né, gente? Aí coloquei aqui, Jubinha Vou pegar a batata A carne Já tá feina Não Só pouco a gente vai montar O sapé Deixa ela meio al dente Aí vou colocar a batata aqui As potêntos Batatos E ela vai cair Ela vai fazer mais batata Era, mas Eu achei na minha cabeça Sabe quando você Pensa que tem Não tem? Tipo isso Pega o orégano E não é de ver Na geladeira, por favor Tá na porta Oréga Oréga Orégano E não é de ver Apeninha Oréga Porque ela vai gostar De pizza com oréga Aí eu vou fazer o quê? Vou jogar um pouquinho Mais de azeite Em cima daqui Dedos Pra poder dar uma douradinha Mais rápido Porque cozido já está, né? Só pra dar uma douradinha Mais rápido Porque já são quase nove horas Já vou solter O meu julieta E vou semear aqui O orégano Por toda A carninha Eu acredito Como meu forno é rápido Acho que um dia Acho que uns 15 minutinhos Eu acho Vou deixar até meu forno alto Porque é só pra dar douradinha Aí tá assim De ver Ó Dá água na boca, né? Eu vou colocar aqui Vou colocar assim de lá Essa forma pequena Carne moída Já tá feita aqui A gente vai botar uns pastéis Ó A Jubinha Que fez a carne moída A Jubinha Ficou cuidando Da carne moída Será que deu bom? E o feijão também Aqui, ó O feijão já tá temperadinho Ó O feijão Feijão Simplesinho Só alho Alho Óleo e sal Não gosto de muito tempero No feijão Não, porque eu gosto Eu gosto de sentir O gosto do feijão Porque quando coloca Muito inteiro Perde, né? A essência Mas tudo ok Pra quem gosta Só a Jubinha Estou falando que eu não gosto Mas tudo ok Pra quem gosta Vou ajudar a Jubinha Colar ali o negócio Que ela fez O peixe do café E Daqui a pouco A gente vai montar Os pastéis aqui já Bem, nós não compramos Uma plaquinha A gente fez essa daqui Ó como é que ficou Fofofinho Cantinho do café, ó Ai, que porra Amei, 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 amei Ó, mas vinha pegando Eu tô pegando aqui As coisas pra gente montar o pastel Gente, ficou super fofinho, né? Ficou fofinho E deu um ar mais de café Essas coisas Tchau Ficou bem diferente, ó O que a gente fez E ficou no formato De uma plaquinha Agora vamos fazer o pastel Posicionei aqui, Jubinhas, ó Carne moída aqui Já peguei a faquinha Foi pra abrir o saquinho Já abri E a colher pra botar a carne Carne tá sensacional Jubinha vai me colocando E eu vou fechando Pra agilizar Que vai fazer nossa novela But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Butter killing me Silhouettes of you Pessoal, já terminamos De fechar aqui os pastéis Aí a gente tá comendo O recheio de carburto É, a gente tá comendo Com arroz aqui, gente, ó Então em 3, 2, 1 Vamos fritar os pastéis Pastéis já fritos Um passe de mágica Jubinhas A Jubinha já colocou aqui A maionese Colocou os refris Ô, Jubinha, pega o gelo lá Pra botar aqui no recebo Gelo daqueles normais mesmo Sabe? Normais que eu faço, gente De água, né? Que a gente tem uns bonitinhos Acho que tem Colocar um gelo pra parecer Pastel de pastelaria E refri fora de casa Abrou-se Tá bem Deita pra gente Vixe Acho que tá bom Tá, Jubinha Depois a gente repõe a água Esse aqui vamos botar Põe aqui na pia, hein Aqui, Jubinhas Ficou pronto, ó O pernil picado Com calabresa E batata e orégano O cheiro tá sensacional Eu já vou servir aqui Pro papai Jubinha E eu e a Jubinha Vamos jantar pastel Hoje eu não tô afim De comer comidinha Então Fiquem aí, ó Com essa cena maravilhosa Dessa mistura incrível E baratex E super fácil de fazer Se vocês repetirem Essa receita na casa De vocês Marca a gente lá No Instagram Ou marca aqui No Youtube também Que vale super a pena Jubinhas Vamos comer aqui Peraí, Jubinhas Vamos comer aqui, Jubinhas Cadê a marionese? Eu não gosto de ketchup Eu gosto de marionese Peraí A gente vê se tá bom É incrível É uma delícia Servido, Jubinhas Ponto pra foto Mas antes de finalizar o vídeo Deixa aqui o meu pastão Quero mostrar pra vocês Aqui, Jubinhas Como eu estou apaixonada Pelo cantinho Que a Jubinha ali Organizou o Cante do Café Ainda fizemos Uma plaquinha maravilhosa Que deu aquele tchan Aqui, Jubinha do Cante do Café Que eu estou super amando Hashtag amei Olha que lindo E antes de finalizar o vídeo Vou mostrar o que a gente Vai assistir aqui agora Que eu tiro o café Como vocês viram O hashtag amando Vou pegar meu pastelzinho Aqui antes de finalizar o vídeo Dá mais um mordido Tá sensacional Vou mostrar o que a gente Vai assistir agora Antes de dormir A nossa preciosa Aline Rodrigues Ela gravou As comprinhas Para o aniversário da Pérola E nós estamos super aqui Acompanhando tudo Vamos finalizar esse vídeo Por aqui, Jubinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí Um pouquinho da nossa noite Fizemos jantos Fizemos pastéis Organizamos o cantinho Do café Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Vou deixar o vídeo aí do lado Para que vocês possam Continuar aqui no nosso canal E assistir E compartilhar Bastante, Jubinhas Um beijão a todos E até o próximo vídeo